Questão 1. Qual das contas a seguir tem o maior resultado? Então, nessa questão, a gente vai analisar cada uma das alternativas e fazer as contas e depois avaliar qual delas vai ter o maior resultado. Primeiro, alternativa A. 2 mais 0 mais 2 mais 3. Basta somar 2 mais 0 é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Alternativa B. 20 mais 2 mais 3. 20 mais 2, 22. 22 mais 3, 25. Alternativa C. 2 mais 0 mais 23. 2 mais 0 é 2. E 2 mais 23 corresponde a 25. Na alternativa D. Temos 20 mais 23. 20 mais 23 corresponde a 43. E, finalmente, na alternativa E. Temos 202 mais 3, que corresponde a 205. Portanto, a conta com o maior resultado é a alternativa E, porque o número 205 é bem maior que todos esses outros aqui. Assim, esta é a alternativa correta. Questão 2. Valentina começou a montar uma fila com figuras geométricas. Essas são as nove primeiras figuras. As figuras se repetem de 4 em 4. Quais são as próximas três figuras da fila de Valentina? Vamos aqui observar. O enunciado nos fala uma informação importante. Que as figuras se repetem de 4 em 4. E nós temos aqui um padrão de coloração bem interessante. Veja aqui. A cada dois, nós temos uma aqui pintada, pintada, e uma em branco. Uma pintada, uma em branco. Uma pintada, uma em branco. Então, as figuras se repetem de 4 em 4. A sequência, se a gente dividir aqui no meio, de 4 em 4, vai ser quadrado, bolinha, triângulo, triângulo. Quadrado, bolinha, triângulo, triângulo. Nós vamos sempre fazer esta repetição. Porém, temos que analisar também as cores, que as cores vão se alternando. Agora, o enunciado quer saber quais serão as próximas três figuras na fila. Então, observe que essa sequência aqui se repete sempre de 4 em 4. Portanto, as três figuras que faltam aqui vão ser justamente esta bolinha branca, este triângulo pintado e triângulo branco. Então, nas alternativas, a alternativa A tem a bolinha branca, triângulo pintado, triângulo branco. Portanto, a alternativa correta é a A. Questão 3. Marília carimbou com tinta suas mãos em uma folha de papel. E o resultado ficou como na figura ao lado. Quantas vezes ela carimbou sua mão esquerda? Vejamos. Observe que nós temos a mão direita e a esquerda. E para diferenciar uma da outra, podemos utilizar o polegar como referência. Então, veja que nesta figura aqui, o polegar vai ser o desenho do dedinho menor aqui. Ele está para este lado. Vamos adotar que quando o dedinho está para cá, este aqui vai ser correspondente à mão esquerda dela. E quando o dedo polegar estiver para cá, por exemplo, para este lado aqui, ele vai corresponder à mão direita dela. Nós precisamos, então, circular as vezes que ela carimbou a mão esquerda. Vimos já que esta mão aqui é direita, esta mão aqui é a mão esquerda. Portanto, esta aqui é a mão esquerda. Esta aqui, o dedo vai estar para cá, então esta aqui também é a mão esquerda. Esta aqui, o polegar está para cá, então esta aqui é a mão direita. Esta aqui também, o polegar vai estar no sentido da mão esquerda. Esta mão aqui vai ser a mão direita. Esta aqui também está na mesma direção destra, então esta aqui também é direita. Essa aqui está na mesma direção dessa e desta, a meia direita. Assim, nós vimos que temos um, dois, três vezes que a Marília carimbou a mão esquerda. Isso corresponde à alternativa C. Questão 4. O ábaco da figura representa o número 369. Qual dos números abaixo podemos obter retirando exatamente duas de suas peças? Aqui o ábaco representa as centenas, as dezenas e a unidade. Veja, como nós temos o número 369, ele tem três centenas, nós vamos colocar três bolinhas aqui. Temos uma, duas, três representando as centenas. O mesmo acontece nas outras posições. A dezena tem seis, então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas. Se a gente retirar duas peças, nós podemos retirar tanto uma peça de um quanto de outro, ou tirar duas peças da mesma posição. Vamos analisar. Alternativa A, temos 269. Para obter o 269, eu precisaria tirar uma bolinha do 3 e não duas bolinhas. Então, a alternativa A não está correta. 258, observe que eu precisaria tirar uma bolinha do centena, uma da dezena e uma da unidade. Ou seja, eu precisaria tirar no total três bolinhas. Então, não pode ser a alternativa B. Na alternativa C, 348, nós vamos ter que tirar duas bolinhas das dezenas e uma da unidade. De novo, eu retirei três peças também na alternativa C. Alternativa D, 368. Eu tirei, mantive as centenas, mantive as dezenas, tirei uma bolinha da unidade. Então, eu tirei uma peça também, não é a alternativa D. Então, deve ser a alternativa E. Vamos confirmar? 268. Eu retirei uma da centena e retirei uma da unidade. De fato, eu retirei duas peças. Portanto, a resposta é a alternativa E. Questão 5. A tabela a seguir mostra o número de meninos e meninas em duas salas. Mas o número de meninos da sala 2 está apagado. As duas salas têm o mesmo número de estudantes. Quantos meninos há na sala 2? Veja aqui que nessa tabela nós temos as quantidades de meninas e meninos da sala 1 e 2. Agora, para a gente saber como calcular a quantidade de meninos da sala 2, nós temos que observar que o enunciado nos diz que as duas salas têm o mesmo número de estudantes. Só com as informações da tabela a gente não ia conseguir saber a resposta. Porém, esta informação nos dá um bom indicativo de qual caminho seguir. Como as duas salas têm o mesmo número de estudantes, eu vou descobrir que a sala 1 tem 8 meninas e 9 meninos. 8 mais 9 é 17. Portanto, o total de alunos da sala 1 corresponde a 17. Então, a sala 2 também tem 17 alunos. Desses 17 alunos, 6 são meninas. Então, quanto será que eu tenho que somar o 6 para obter 17? Então, para descobrir qual é o valor que eu tenho que somar, basta eu pegar o 17 e subtrair o número 6. 17 menos 6 corresponde a 11. Portanto, existem 11 meninos na sala 2, o que corresponde à alternativa D. Questão 6. Mônica disse Hoje é dia 15 e amanhã será sexta-feira. Magali respondeu Que legal, meu aniversário será na próxima quarta-feira. Em que dia do mês Magali faz aniversário? Vamos analisar. Primeiramente, é bom que a gente saber rápido que dia que a Magali faz aniversário, senão ela vai comer o bolo num piscar de olhos. Então, vamos tentar resolver da maneira mais rápida possível. Se hoje é dia 15 e amanhã é uma sexta-feira, Isso quer dizer que amanhã é sexta-feira, então hoje é uma quinta-feira. Agora, a Magali respondeu o quê? Que o aniversário dela será na próxima quarta-feira. Então, se quinta-feira é dia 15, o dia anterior à quinta-feira vai ser uma quarta. Então, quarta-feira, aqui, esta quarta-feira foi dia 15 menos 1, 14. O aniversário da Magali é na próxima quarta-feira, ou seja, semana que vem. Depois de uma semana, vai passar quantos dias? Dia 14 para semana que vem. A próxima quarta-feira vai ser uma semana depois, ou seja, sete dias depois. 14 mais sete é 21. Portanto, o dia do mês que a Magali faz aniversário é dia 21, que vai ser essa quarta-feira, exatamente uma semana depois da quarta-feira, dia 14. Assim, a resposta é a alternativa C. Questão 7. Em qual dos colares a seguir, um terço das miçangas é da cor preta? Vamos ver. Para resolver essa questão, basta a gente analisar cada uma das alternativas. Na alternativa A, nós temos dois colares, duas miçangas com a cor preta e uma, duas, três, quatro, cinco, seis com a cor branca. Então, nós temos dois com a cor preta e o total de miçangas é dois mais seis, que é oito. Dois sobre oito corresponde a um quarto. Um quarto não é um terço, portanto, não é a resposta correta A. Na B, nós temos três miçangas pretas e o total de miçangas é três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Portanto, temos que fazer três sobre doze. Simplificando a fração, nós fazemos o quê? Dividimos o numerador por três, o denominador por três também. Isso corresponde a um quarto, que também não é um terço. Na alternativa C, temos três miçangas pretas e o total de miçangas é três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Portanto, nós temos três sobre oito, que de novo não é um terço. Na alternativa D, temos três miçangas pretas e o total um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove miçangas. Três nonos. Se eu simplificar, eu divido o numerador e o denominador por três, vai resultar em um terço. Assim, a alternativa D, um terço das miçangas do colar é da cor preta. Assim, a alternativa D é a correta. E na E, veja que nós temos uma miçanga preta e o total de miçangas é quatro. E, para confirmar, um quarto não é um terço. Então, de fato, D é a alternativa correta. Questão oito. Observe as balanças de dois pratos na figura. Qual é a bolinha mais pesada? Vamos ver. Nós precisamos descobrir qual que é. Questão oito. Observe as balanças de dois pratos da figura. Qual bolinha é a mais pesada? Temos a figura com quatro balanças. Nesta primeira balança aqui, nós sabemos que a bolinha preta com o triângulo está aqui para cima e essa bolinha só preta está para baixo. Nessas balanças de prato, a posição que está aqui mais para baixo, geralmente indica a mais pesada. Nós sabemos, portanto, que a bolinha preta é mais pesada que a bolinha preta com o triângulo branco. Portanto, a bolinha preta com o triângulo branco não é a mais pesada, então a B não está correta. Agora, por esta outra balança aqui, a bolinha preta, que nós já vimos que é mais pesada que a bolinha preta com o triângulo, ela está aqui no prato da parte de cima e essa bolinha branca está na parte de baixo. Isso quer dizer que a bolinha branca é mais pesada que a bolinha preta. Então a bolinha preta também não é a mais pesada. Porém, agora, se a gente analisar esta outra balança aqui, a bolinha branca está para cima e a bolinha cinza está para baixo. Agora, pela lógica, a bolinha cinza tem que ser mais pesada que a branca. Se a branca é mais leve que a cinza, a branca não é a mais pesada. Eliminamos também esta bolinha. Agora, na última balança, veja que a bolinha cinza está para cima e a bolinha branca com o hexágono preto está para baixo. Portanto, a bolinha branca com o hexágono preto é mais pesada que a bolinha cinza e essa bolinha cinza a gente já viu que é mais pesada que todas as outras aqui. Portanto, a bolinha que é mais pesada tem que ser a bolinha branca com o hexágono preto que corresponde à alternativa E. Questão 9. Janaína escolhe dois algarismos do número 1023 e, em seguida, multiplica esses dois algarismos. Quantos resultados diferentes ela pode obter? Temos esses quatro algarismos. Os algarismos 0, 1, 2 e 3 e ela vai escolher dois algarismos para multiplicar. Veja aqui. Se eu escolher o 0, não importa quem que é o outro algarismo que eu vou escolher porque 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Portanto, eu sei que o 0 é um resultado que ela pode obter. Sempre que eu escolho esse. Agora, se eu não escolher o 0, vai sobrar esses três algarismos que eu escolher. Vou escolher dois deles. Se eu escolher um com dois, o resultado vai ser duas vezes um, que é dois. Se eu escolher um com três, o resultado vai ser três vezes um, que é três. E eu posso escolher também o dois com três. Se eu escolher dois com três, o resultado vai ser duas vezes três, que é seis. Assim, eu tenho um total de quatro possibilidades de resultado. Zero, dois, três ou seis. Essas quatro possibilidades estão indicadas na alternativa D. Qual das seguintes pilhas é a que ela olhou? Vamos analisar cada uma das vistas desta pilha e eliminar as alternativas com base nelas. Veja que, de frente, a Valentina viu essa posição aqui. Três cubos embaixo e um em cima. Veja que esse cubo de cima está no meio. E na alternativa A, o cubo de cima está nesse canto. Então, a alternativa A não pode ser correta olhando aqui de frente. A alternativa B pode, sim, ser correta. Porque olhando aqui de frente, vai ter o cubo de cima no meio. A C também não está correta, porque a pilha de frente aqui só tem um no meio. E aqui nós temos dois em cima. Então, a alternativa C não é. A D também pode ser, porque de frente nós vamos ter essas quatro posições aqui, o cubo de cima no meio. E a E tem dois cubos em cima. E aqui só tem um, então a alternativa E também não está correta. Ficamos entre A B e A D. Para o tiratema, vamos analisar as outras vistas. Veja aqui, de lado, nós temos uma posição que parece um L. Na alternativa D, a gente vê que tem essa posição aqui, esta posição aqui e esta que vão formar um L. E na alternativa B também, vamos ter esta posição aqui, esta aqui e esta. Então, ambas vão formar L. Assim, nós precisamos analisar a última vista, que é a vista de cima. Como de cima nós temos esta visão aqui, nós temos aqui três cubos, um do lado do outro. Na alternativa B, nós não temos três cubos alinhados. Aqui tem o dois e na de trás tem o dois. Portanto, o único que eu tenho três, um do lado do outro, é esta aqui, que é a da D. Vai ter este cubo, este e este. Assim, a resposta correta é alternativa D.